Boa noite. Quando deu pra ti, anos 70, venceu o 5º Festival Nacional de Cinema de Gramado como o melhor filme Super 8, na noite de 28 de março de 1981, a maioria do elenco estava fora do cinema, em frente à portaria do Palácio dos Festivais, sem ingresso na mão. Mas depois do anúncio da vitória, o elenco inteiro conseguiu acesso apenas pela churrascaria Três Reis e entrou por uma porta lateral que dava direto ao palco para vibrar com a primeira de uma série de importantes conquistas do cinema gaúcho em nível nacional. Essas rimas, versos soltos que eu despejo entre arrotos Nas sarjetas do bom fim E eu comprando teu amor em 24 prestações Trinta e quatro anos depois, o cinema está em festa novamente com a realização da quadragésima terceira edição do Festival de Gramado. Por isso, o assunto do Frente a Frente de hoje não poderia ser outro, a história de valorização da produção gaúcha no cenário nacional. E o Kikito, símbolo de sucesso dos realizadores e objeto de desejo no meio cinematográfico brasileiro. Neste período, o mercado audiovisual gaúcho se transformou. Além das tecnologias que geraram uma revolução no setor, a criação de cursos de graduação e a visibilidade que o festival trouxe ao estado, promoveram profundas mudanças na forma de fazer cinema. Por isso, estamos frente a frente com um dos precursores dessa história, o cineasta de Deu Pratia no 70, quando tudo começou. Teve uma constante atuação nestes 34 anos, até a montagem de Real Beleza, que está atualmente em cartaz. Diretor, roteirista, editor e montador das melhores produções das últimas três décadas. O jornalista e cineasta Giba Assis Brasil, um dos responsáveis por imprimir ao cinema gaúcho nova linguagem e uma estética diferenciada, será entrevistado pelo jornalista Gilberto Perim, pelo cineasta Paulo Nascimento e pelo artista multimídia Claudinho Pereira. E você pode comentar e curtir em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Giba, boa noite. Muito obrigado pela presença no programa. Giba, que lembranças tu tens daquela noite, aquela noite histórica da vitória no Festival de Cinema de Gramado? E qual a importância até do gaúcho, do ator gaúcho Vobor Chagas, na difusão e no apoio, no incentivo a esse começo de vocês? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, estou meio acuado aqui com essas três feras aqui no conjunto, no programa. Mas realmente, enfim, faz tempo, mas me lembro muito bem. Tinha detalhes aí que só o Raul lembrava, né? Que ele botou no texto de abertura ali. Mas me lembro muito bem da premiação e me lembro muito bem da importância que teve o fato de que o Valmor tinha assistido o filme na primeira sessão, que era uma sessão de Super 8, né? No festival era tudo meio separado e tal, né? Era meio que um gueto dentro do festival, que era o festival de Super 8. Mas a gente conseguiu arrastar o Nelson Adotti, né? Que era muito mais de... Que era o co-diretor do filme muito mais relacionado do que eu e tal. Que conseguiu convencer o Valmor Chagas a ir lá assistir o filme. O Valmor gostou, começou a falar do filme, que o filme era importante e tal. Aí quando teve uma reprise do filme, antes da premiação até, aí teve uma reprise do filme, aí a sala estava absolutamente lotada e tal, porque o Valmor já tinha feito toda a divulgação. Então quando a gente ganhou o prêmio, realmente, né? Foi ótimo ter ganho o prêmio, mas o melhor prêmio já tinha acontecido, né? Que era ter aquele bando de gente assistindo o filme e comentando o filme. Juba, e antes disso, vamos usar uma técnica de montagem e fazer um flashback? Flashback. Por favor, qual é a tua primeira lembrança de cinema ou de série, enfim? Porque a gente sabe a tua trajetória depois dessas etapas. Mas o que te influenciou naquilo que a gente não conhece? O que tu viu? Qual é a tua primeira lembrança? Minha primeira lembrança é o meu pai me levando, eu e meu irmão, para assistir uma série de desenhos do Mr. Magu, em que a gente chegou e eu me lembro do meu irmão olhar e dizer que televisão grande. A gente já tinha TV em casa, tive uma das primeiras TVs, então meu avô tinha televisão, na verdade. Antes da gente ter TV em casa, meu avô tinha uma das primeiras televisões em Porto Alegre, a gente se reunia na casa do vô para ver TV, e eu sempre gostei de assistir muito, né? E logo que eu tive um problema, que eu tinha muito cara de criança, né? Então eu, com 17 anos e meio, eu não conseguia mentir para o porteiro que eu tinha 18 anos, eu não conseguia entrar, com 13 anos e meio eu não conseguia ver filme proibido para 14, com 17 anos e 11 meses eu não conseguia ver filme proibido para 18. Então eu tive que aguentar muito, tive que adiar muito a minha cultura cinematográfica, mas tudo que eu conseguia assistir, eu assistia. Enfim, foi... Eu digo que muito naquela passagem da adolescência para aquele momento que a gente é quase adulto, eu acho que os três nomes que mais me influenciaram foram Fellini, Bunuel e Bergman. Foram as três coisas que me mostraram um mundo que eu não conseguia ver na TV, que não tinha como ver na TV na época, e que de repente os cinemas, principalmente o cinema Vogue e logo depois o Bristol, faziam sessões e tal, e a gente conseguia ver coisas fantásticas. E pegando essa época do Perim, então já que eu... Vamos por datas, né? Na adolescência. Em que momento foi... Eu fico... Eu tenho muita curiosidade disso, assim. Em que momento foi... Primeiro foi o cinema, a televisão grande, em relação... Em que momento foi que entrou a ideia de montagem na tua vida? Porque é um... Todo mundo que começa a ver filmes, a maioria pensa em escrever roteiros, escrever histórias, ou dirigir, ou muitos atuar, enfim. Mas a fotografia, a montagem... A fotografia ainda é mais palpável, digamos assim, para um adolescente. Eu quero fazer isso. A pessoa já percebe. Mas a montagem, normalmente, não se percebe a montagem. Até porque quando percebe, é porque algum problema... É, eu realmente... No começo, eu tinha mais vontade de fazer roteiro, tinha mais vontade de escrever. Na verdade, eu nem pensava em fazer cinema, eu pensava em ser jornalista, fui fazer jornalismo pensando, entre outras coisas, na possibilidade de escrever sobre cinema, né? Ser crítico de cinema, ou ser repórter de política internacional, enfim, alguma coisa assim. Mas nunca pensava em fazer cinema, né? E foi através do contato com Nelson Adotti, que, apesar de ser mais moço que eu, já fazia Super 8 há algum tempo, né? Tinha um grupo de cinema, que era um cineclube, mas era também um grupo de produção de cinema, que eu comecei a ver os filmes dele, comentava os filmes dele, fazia críticas muito pesadas aos filmes dele, mas fazia críticas porque eu gostava dele, gostava dos filmes e conseguia ver os defeitos que o filme tinha e que podia melhorar. E, graças a isso, ele me chamou para fazer... Vamos fazer um filme juntos, exatamente na época que estava surgindo o show do Ney Lisboa e do Augusto Lix, que era o Deu Pratia, nos 70, e isso terminou se juntando, a gente terminou tendo a ideia de fazer um filme sobre isso, esse filme foi crescendo, virou uma longa-metragem. Quando a gente terminou de filmar, tinha que montar aquilo, né? Tinha que montar aquilo, eu não tinha a menor ideia de como é que fazia, o Nelson me ensinou mais ou menos como é que era, no caso, a gente montou o Deu Pratia no projetor, a gente não tinha nem aquelas mil violinhas de Super 8, então a gente montava no projetor, assistia no projetor, cortava, colava. Mas foi mais adiante, quando eu fiz o Verdes Anos, aí já em 35 milímetros, que a gente chamou Alfeu Godinho, que é um cara que tinha bem mais experiência, que já tinha participado de uma geração anterior, tinha feito filmes com o Texo, com o Lubisco, tinha experiência com essa, essa experiência que veio do ciclo do Teixeirinha, embora ele não tivesse trabalhado diretamente com o Teixeirinha, e aí que eu aprendi realmente a montar, como é que funcionava a moviola, como é que funcionava a lógica da montagem, aí comecei a ler a respeito, e achei muito chato ficar na sala de montagem vendo o cara trabalhar, entende? Eu como diretor estava ali, quem estava trabalhando era o montador, e eu digo, ah, mas é muito chato ser diretor, eu quero fazer isso aqui, eu quero montar. E aí quando, aí em 84, aí já alguns anos depois, quando o Jorge Furtado e o José Pedro Goulart fizeram o Temporal, que é o primeiro curta deles, eles me chamaram, ah, precisam te chamar para fazer fotografia, eu digo, não, não quero fazer fotografia, eu quero montar. Virei montador. Giba, eu tenho uma curiosidade sempre, que tem muitos diretores que eles não gostam de ficar junto com o montador, eles primeiro entregam o filme para o montador e ele só monta, e depois ele vai ver aquilo e discutir o que tem. Como é que é a tua forma de... Depende muito do diretor, depende muito do diretor, principalmente assim, quando você está trabalhando pela primeira vez com o diretor, é normal que o diretor queira acompanhar o trabalho, o perigo, a gente, eu montei um filme, fora as coisas que a gente fez para a televisão e tal, mas montei um filme. Que também ganhou o prêmio de montagem. É, mas enfim, que foi o Shirley, então quando tem o primeiro contato com o diretor, normalmente o contato é mais próximo. Depois que você tem uma linguagem comum, que o montador já sabe como o diretor trabalha, o diretor já sabe que tipo de coisa o montador faz, aí eu acho que o melhor, o mais adequado, é o montador trabalhar a maior parte do tempo, não sozinho, porque eu não gosto de trabalhar sozinho, sempre com alguém junto, com algum assistente, mas não com o diretor na sala. E duas vezes por semana, normalmente duas vezes por semana, o diretor vem ver como é que está a montagem e tu acompanha, ele diz, olha, quero isso, muda isso, não gostei disso, mostra as alternativas, ele escolhe, e a gente volta e de novo, daqui a dois, três dias ele volta e trabalha de novo. eu acho que o ideal de todos os processos que eu li, tenho lido muito a respeito de montadores americanos, europeus, agora tem, saiu um livro sobre montadores asiáticos também, e acho que o melhor processo é esse, o diretor está junto com o montador duas vezes por semana. Tem um livro bom sobre isso, que é o Piscar de Olhos, né? Também, mas aí já é o processo, já é as maluquices do... E tu gosta de ir no set? Atualmente não, atualmente eu fujo do set, eu acho que inclusive é uma... Esses tempos eu voltei, eu tinha que ir no set quando o Jorge e a Ana estavam rodando o Doce de Mãe, e eu tive que ir no set para ver uma... Porque a gente tinha que bater uma foto da equipe e tal, e aí fui no set, terminei assistindo uma parte da filmagem, eu digo, puxa, agora me lembro por que eu não venho, eu não gosto de ir no set, porque quando tu está no set, tu vê o que está fora de quadro, né? Então tu vê, assim, que quando o ator está olhando para aquele lado ali, a porta está do lado de cá, e a janela está aqui, e a parte da sala está aqui, e o montador não tem que ver isso, o montador tem que ver apenas aquilo que está em quadro, e tem que montar exclusivamente em função daquilo que está em quadro, porque é em função do que está em quadro que o espectador vai montar a sua geografia, o montador não tem que ter a geografia real na cabeça, ter a geografia real na cabeça atrapalha o processo de montagem, ele tem que construir a geografia que é possível construir com os pedaços de filme que foram rodados pelo diretor e pela equipe e construir a sua geografia a partir daquilo, porque a geografia que o espectador vai ter é aquela, então tudo que o montador tiver de fora de quadro na cabeça atrapalha o que ele pode construir de interessante para o espectador no filme. E ver, desculpe, mas... só para terminar é que eu vejo muito montador que às vezes pergunta se tivesse um plano aberto aqui eu poderia contar melhor essa história. Tem isso, essa é a grande vantagem, a vantagem é isso, é você poder dizer para o diretor faltou close, faltou não sei o que, aliás, não me lembro qual é, o diretor, um montador inglês que diz que sempre que ele vai no set, a equipe se olha e diz assim, ih, faltou close, lá veio o close, lá veio o close, faltou o close, alguém vai dizer que faltou o close. E também o montador, eu acho que não tem que ter pena do corte também, claro, claro. Porque sabendo o tempo que dura para fazer uma cena que depois não vai ter a menor função dentro, talvez ele fique... Aquele trevin que levou oito horas para montar, que rodaram 43 vezes até ficar perfeito, aí o montador olha e diz assim, não precisa desse trevin, pode começar direto no final. Não tem função na história. Não tem função. Aí, né, se o cara esteve no set e viu o trabalho que deu, a possibilidade de ele cortar isso fora é muito menor. Mas tem diretor que gosta de fazer essas coisas, filme testamento, ele faz tanta coisa que ele quer botar tudo no filme. Não, mas hoje é fácil, hoje bota no DVD, bota na internet, hoje nada vai fora, hoje nada vai fora. Mas essa questão de ver o fora de quadro, eu concordo plenamente contigo e é um problema que eu vejo às vezes nos atores, porque os atores, eu acabo fazendo um negócio muito louco, eu faço quase com trabalho de lentes, explico o que é antes, porque é complicado, às vezes é um negócio de estar concentrado e que o cara está preocupado com o ambiente, o ambiente é o universo da câmera, então é isso para o montador. Mas o que eu queria te falar é essa questão do ir ao set. Eu achei uma maneira o meio termo e aí eu queria saber a tua opinião sobre isso. Isso foi quando eu fiz o Oeste do Fim do Mundo na Argentina, eu levei o montador para lá e o cara, eu acho que é meio uma característica, o março de papel que é o nosso montador, o cara não queria ir no set, eu convidava, ele não ia no set, ele ficou no hotel durante duas semanas, montou a ilha dele e ficou lá e era uma maravilha justamente por isso. Um dia ele chegou perguntando, cara, está faltando plano de detalhe desse posto de gasolina, quando chega ali, aí a gente voltou lá e filmou lá, ou seja, a gente chegou em Porto Alegre já com o primeiro corte e aí ele ficou trabalhando sozinho, como está dizendo também, concordo com isso, eu fui entrar de novo três, quatro semanas depois no processo, mas se ele não estivesse junto lá, eu ia fazer o que? Voltei para cá, não tinha os planos que... e ele tinha todo... Na hora, como sempre, ele disse, não, cara, não precisa, eu tenho certeza que eu fiz tal plano, não tinha certeza, não tinha tal plano. Então esse talvez seja um formato intermediário, que é estar no local, principalmente quando filma fora, não quando filma aqui em Porto Alegre, tipo, vai filmar longe... Acho que o problema, o contrário disso, é o problema quando o montador está muito afastado do processo de filmagem, quando ele recebe o material pronto e aí qualquer coisa que tiver que ir a filmar fica muito mais complicado, qualquer coisa que faltar fica muito mais complicado. Posso fazer um review de novo? no... Deu partilha nos 70, foi um selfie de uma geração, né? Eu acho que foi um filme que retratou o momento que a gente genericamente estava vivendo, mas principalmente o pessoal da equipe, baseado em histórias reais ou não, e antecipou um pouco, já que existia o Cine Club e era o Humberto Mauro, né? Que tinha. Isso, exatamente. E o Grupo Câmera 8 era do Tuio. O Grupo Câmera 8 era do Tuio, do Tuio, do Beto Ruas, do... Cláudio Cazácia. Do Cláudio Cazácia. Isso. Então, eles faziam, vamos chamar de filmes mais autorais, assim, sem estar tão próximos da realidade deles, né? E parece que vocês... O Humberto Mauro já tinha uma proximidade, fizeram o Meu Primo ou é um engano meu? O Meu Primo é uma produção do Nelson com o Gerbasi, já com o Elinho Alvarez também, mas já fora do Grupo Humberto Mauro, né? O Grupo Humberto Mauro, o Grupo Humberto Mauro, na verdade, era um cineclube e cada um dos integrantes do cineclube fazia os seus próprios filmes, Não tinha, não era muito... Mas não tinha essa característica muito de geração, né? Tinha um pouco. Acho que o Sérgio Lerre talvez tivesse mais essa coisa de geração. O Alberto era mais experimental, né? O Alberto Grosman era mais experimental e a Jaqueline Valando e a Rosângela Meletti já eram mais políticas, mais politizadas. Então, tinha várias tendências dentro do mesmo grupo ali. Que aqui no Deu Pratia nos 70 tem bem característica essa coisa específica daqui mesmo, porque o Deu Pratia, o nome Deu Pratia nos 70, Ney e tal, mas o filme depois, o Verdes Anos, já não era assim, né? É, o Verdes Anos foi, digamos assim, um projeto que não foi nosso, não foi nem meu, nem de Gerbasi, foi um projeto do Sérgio Lerre, que tinha participado lá da época do Grupo Humberto Mauro. depois tinha se afastado do grupo, tinha ido trabalhar com publicidade e aí já de dentro de uma estrutura, de uma estrutura de publicidade é que ele propôs de fazer um projeto extremamente barato, usando a mesma equipe que tinha trabalhado em Super 8, mas já fazendo em 35 para passar no cinema. E aí, para mim, naquele momento, para mim já era assim, esse filme já é uma coisa passado, já não é mais o que me interessa. naquele momento eu estava mais interessado no projeto do Werner Schirmer, do Rudi Lagman, que era o Me Beija, mais do que no Verde dos Anos. O Verde dos Anos terminou tendo a sua carreira, terminou tendo a sua função, mas era um projeto muito mais do Sérgio do que meu e do Gerbasi. Digo, qual o papel hoje do Festival de Cinema de Gramado? Ele tem alguma importância ainda para o lançamento de uma obra nova? Isso, a grande discussão é qual é o papel de qualquer festival de cinema de lançamento de uma obra nova. O Festival de Gramado, enfim, o Festival de Gramado passou por crises, agora está se reencontrando, agora nos últimos anos andou se reencontrando, mas passou por uma crise muito grande até de identidade, do que era o festival. Ele foi fundamental, absolutamente fundamental para a minha geração, para várias gerações até, mas mais fundamental para a gente entender como é que funciona o mecanismo do cinema, para a gente ter contato com as pessoas com quem a gente vai trabalhar mais adiante do que propriamente como plataforma de lançamento dos filmes. Principalmente, hoje em dia, qualquer festival como plataforma de lançamento é um problema. Às vezes, eu diria que ele é pior um filme que passa antes do festival, antes de ser lançado no cinema, do que ser lançado direto. Porque, ao ser lançado no festival, o filme recebe críticas que tu nunca sabe se vão ser boas ou não, depende, né? Depende do filme, depende do ambiente, depende da receptividade que o filme vai ter. E, por melhores que sejam, digamos que o filme seja muito bem recebido no festival. Tu dificilmente vai conseguir lançar ele duas semanas depois. E não tem a redivulgação. Exatamente. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, o filme vai passar... Já foi divulgado. Tu vai conseguir lançamento seis meses depois, enfim, digamos que, numa perspectiva otimista, três meses depois. Dificilmente tu vai conseguir lançar antes disso, a não ser que tu já tivesse a data marcada há mais tempo. Mas tu vai conseguir lançar três meses depois, aí todas as mídias vão dizer ah, esse filme a gente já comentou, esse filme já foi comentado antes. Então, já tu perde a divulgação que tu teria no lançamento pelo fato do filme ter passado no festival. E isso hoje é um problema, né? Porque os filmes têm que acontecer em três, quatro dias. Porque se ele não acontece naqueles três, quatro dias que eles estão sendo lançados, eles saem de cartaz. E se saem de cartaz, tu nunca mais volta. Quer dizer, mas aí volta na TV, volta na internet. Mas na sala de cinema, volta na volta mais. E eu acho que todo festival com júri, eu acho que festival é a cabeça daquele júri que se cria ali. É, e do espectador, do público que está ali. Aquele mundinho ali que tira, que é a cabeça do festival. A Amora Malta deu uma entrevista, ela falou que estava muito difícil dirigir novela por causa desse reality show das minisséries, dessa febre toda que existe aí. Ele disse que cada vez eu tenho que cuidar para a minha novela não ficar falsa, porque os reality shows dão muita espontaneidade, não sei o quê. O que você acha dessa? É isso para juntar. Eu não sei, acho que o Peri talvez possa responder melhor que eu. Por que ela quis dizer com isso? Para juntar uma pergunta de ator. Porque sempre se diz assim, ó, o diretor é importante, o fotógrafo é importante e tal, mas cuida com o montador. O ator sempre está preocupado com o montador. É verdade. Que eu acho que é um pouco... Eu já vi muito o montador ganhar um vinhozinho de presente no set. Os caras fazem sacanagem. Para dar uns currosos. O Biblés faz esse cheio com o meu montador. Isso aqui, ó, quero uns vinhos de 12 pila. Eu acho isso importante... Meu melhor lado é esse. É isso. Eu acho isso importante porque se constrói uma boa interpretação também. Claro, não estou tirando o mérito do ator, obviamente. Mas o montador salva muitos atores, né? Ou destrói, né? É, não sei se salva... Salva interpretações, né? Interpretações. Desculpe, ator não. O ator é uma coisa e a interpretação, né? A carreira do ator, a vida dele é uma coisa. Mas naquele filme, sempre o ator tem bons momentos e maus momentos, né? Eu acho que o Amodover foi muito feliz naquele filme Abraços Partidos, né? Isso que ele conta a história de um filme que foi destruído pelo produtor como vingança, né? Porque o diretor tinha fugido com a mulher dele que era a atriz e ele... Como é que ele destrói o filme? Ele contrata um montador e paga para o cara para ele montar a pior tomada de cada plano. E o cara destrói o filme e aí destrói o filme e destrói a carreira tanto da atriz quanto do diretor. O montador... Isso dá uma bela metáfora sobre a importância da montagem e a desimportância do montador. Mas a coisa do reality é que os realities de qualquer forma sempre são roteirados, eles existem com uma história também, né? Não é uma coisa absolutamente real que acontece. Isso também dá a nova realidade com a falsidade que é um reality e que deve ser difícil para quem faz a televisão do dia a dia, a novela, né? Porque fica muito distante. Qual que é a realidade, afinal? A do reality ou da novela? Qual que é o melhor ator? O cara que é lá ou do que está fazendo? Mas isso acontece no roteiro, por exemplo. Eu já me aconteceu, acho que não sei se deve ter acontecido contigo, de tu estar com uma ideia e entra no Jornal Nacional uma notícia que é pior que a ideia que tu está pensando. É muito mais forte do que a ideia que tu está pensando e é o mesmo tema e eu disse, pô, mais uma que eu raro. Agora, sobre esse negócio da montagem, eu acho que o montador salva ator e salva muito o diretor. Eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu na noite passada. A gente está montando superfície da sombra que a gente rodou em junho e chegou uma hora que eu falo francamente aqui como é que eu fiz isso, entende? Porque estava fora de tom completamente, a cena não pertencia quando colou a anterior com a posterior e o montador foi fazendo isso. Ele pegou da metade da cena, colocou de costas e aí quando o ator vira estava no... Ou seja, eu fiquei olhando o cara me salvar ali e a culpa não era do ator, era a minha culpa e eu que errei completamente no tom. O primeiro diretor que erra. quanto mais velho eu estou ficando, mais eu erro e mais eu admito que eu erro. Giba, a respeito dessa questão do erro do diretor, a gente vai conversar depois no segundo bloco a gente vai ter que fazer um intervalo. Ao frente a frente faz um breve intervalo, voltamos em seguida. rock'n'roll do jeito que se viu descreta o chão, descreta o chão, aurora jovenil. E aquela malucada toda rindo e amando E eu nem sonhava ser tão natural Transa, sensual, calor, coragem e dança nos fez pular. O que ficou para a história e para mim foi o silêncio e a culpa. Eu já pensei na Calabora um milhão de vezes. O que ficou para a história e para a história Ser artista é difícil, né? Estamos de volta hoje Frente a Frente com o cineasta e jornalista Giba Assis Brasil. Para entrevistá-lo estão conosco o jornalista Gilberto Perim, o cineasta Paulo Nascimento e o multimídia Claudinho Pereira. Você pode comentar e compartilhar em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com barra frenteafrente.tv Giba, no final do primeiro bloco, Perim fez um comentário irônico, disse, ó, primeiro diretor que errou. Eu gostaria que tu comentasse um pouco essa questão do papel do diretor, até da questão da humildade de admitir erro ou não e também como tu joga em mais de uma posição, né? Dentro de um processo de montagem, né? Que é dentro de um processo que é o cinema, né? Que é a produção cinematográfica. Quem tem mais poder para influenciar no resultado final de uma obra cinematográfica? É o diretor, sem dúvida, né? Eu acho que o filme é feito em três etapas, né? Se não tiver um bom roteiro, nada, não há nada para ser filmado. Se não tiver uma boa montagem, tudo pode ser perdido, mas quem tem, quem é o grande responsável por todo o processo, né? É o diretor porque é o cara que encena, é o cara que faz a coisa acontecer na frente da câmera. Então, assim, o montador resolve muitos problemas, mas o montador não monta nada que não tenha sido filmado. Não tem como montar alguma coisa que não foi filmada. Então, a gente cuida de resolver determinadas questões. O montador é o principal responsável, eu diria, pelo ritmo final que o filme vai ter. O ritmo das falas, principalmente se o filme é filmado e é rodado em muito plano e contra plano, com cortes, com bastante cortes. Nesse caso, o montador tem a função e a capacidade, no fim das contas, de definir o ritmo filo do filme. Agora, as coisas que estão nas grandes coisas que, às vezes, o montador é elogiado, ah, que legal, aquela, o Barbosa, por exemplo, foi muito elogiado a montagem do Barbosa, mas os efeitos de montagem que estão no Barbosa estavam todos previstos no roteiro. Então, eu gosto muito de ganhar prêmio, quando ganho prêmio, eu acho excelente, primeiro porque, né, é bom para o ego, é bom para a vida da gente, ajuda a gente a encontrar novos trabalhos, ajuda a divulgar o filme, que é fundamental, mas eu, sinceramente, nunca levei a sério prêmio de montagem. Eu acho que a única pessoa que pode dar prêmio de montagem, as únicas pessoas que podem dar prêmio de montagem são o diretor, o produtor e o montador, que são as únicas pessoas que conhecem o material que estava pronto para o diretor montar, para o montador montar, desculpe. Porque, senão, tá, a montagem está boa, mas isso significa que o montador fez um bom trabalho? É, no mínimo significa que ele fez um bom trabalho, mas significa que tinha um bom material para montar. Ou, às vezes, não, às vezes o cara conseguiu fazer um bom trabalho, embora o material tivesse alguns problemas graves. E quem vai saber isso? Só quem sabe isso é quem sabe, quem conhece o material original. Então, eu não levo muito a sério os prêmios de montagem que eu ganhei, por mais que eu goste de ter ganho e tenha orgulho de ter recebido eles. Mas o melhor prêmio de montagem para mim é quando o filme é bem elogiado. Se o filme é elogiado e ninguém lembra da montagem, é porque a montagem foi boa. E qual é o filme mais difícil de montar? Eu acho mais difícil de montar diálogo. Quanto mais diálogo tem, mais difícil de montar. Normalmente, o montador é elogiado pelas montagens de ação. A montagem de ação é a coisa mais fácil, porque você pode cortar para qualquer lugar, a qualquer momento. Você monta pelo efeito. Enquanto que o diálogo tem que ter, tem que achar o momento exato daquelas duas pessoas que estão ali, pensar que aquelas duas pessoas que são dois atores de verdade, mas que, na verdade, estão representando dois personagens que não são eles e tem que transformar aquilo numa coisa real e tem que ter um tempo verdadeiro e aquele tempo tem que passar para o espectador como uma coisa real e achar o momento exato. Tem milhares de possibilidades de achar aquele momento. Às vezes, você vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Achar aquele momento é a coisa mais difícil e mais fascinante, eu acho, da montagem. Montar a ação, que normalmente é o que mais aparece. Ah, ganhou o prêmio de montagem porque aquela fontana... É a coisa mais fácil, porque você vai para qualquer lado. É que mostrar o sentimento de interpretação são os mais difíceis. Exatamente. que piscar de olhos ou que olhar ou que coisa pode representar outra coisa. Não é por acaso que o livro que o Claudinho estava falando, que é talvez o melhor livro de montagem já escrito do Walter Murch, se chama justamente Num Piscar de Olhos. Mas uma coisa dentro do que estava falando anteriormente, eu aqui falando, discordando de ti, eu acho que a importância do montador é muito, pelo menos para mim, é muito grande em função de uma coisa muito mais do que ele inclui, mas do que ele exclui. Eu tenho uma dificuldade imensa como diretor de saber o que tirar do filme. E eu vejo quando o montador e quando tem confiança, como tu estava falando, eu prefiro trabalhar sempre com o mesmo, pelo menos o mais próximo possível por isso, para ter essa confiança, porque é brabo, o cara chega e tira uma cena que, e normalmente, no Oeste saiu as cenas de guerra do filme, que a gente gastou 30% do orçamento, eu demorei muito tempo para assimilar aquilo. Primeiro, aquela velha característica do não, 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 depois começa a ver que o cara está certo. E é difícil aceitar isso, mas o montador é isso, eu acho que ele tirar, ele resolve muita coisa do diretor mesmo. Não. Essa coisa do diretor é... Mas se o diretor não se deixar... Ele não pode errar sempre, se ele errar o filme inteiro não tem saída. Mas todo diretor erra em algum momento e esse momento, eu acho que o montador faz dois trabalhos, é o diretor e o ator. Porque ator, se quiser ferrar, como no filme que eu estava citando, tu ferra, porque ele sempre tem um plano que está pior. E aí, se começar a botar isso, também se ferrou. O diretor erra, o montador erra, o roteirista erra, mas quando o roteirista erra, ele pode reescrever e tem muita facilidade para reescrever. Quando o montador erra, ele tem muito tempo para remontar. O diretor estava na hora, estava lá e... E ele está na frente de 50 pessoas e se ele não... E mesmo que ele esteja errando, mesmo que ele saiba que ele esteja errando, se ele demonstrar insegurança perante a equipe, é que nem o treinador no time de futebol. O time desanda, o time desanda. O Alexandre Berra, fotógrafo, que pega no meu pé falando dele. Ele diz, o Paulo sempre tem certeza das coisas, mas ele 90% ele não tem menor... Ele diz que tem, mas ele reza para que dê certo. Mas é verdade, o outro faz isso, é muito instantâneo. Mas a pergunta que não dá para falar, com esse universo todo que o montador conhece, tudo isso, o montador não dá um excelente diretor? Alguns, talvez. Eu tive o privilégio de ter sido diretor ou ter experimentado a possibilidade de ser diretor antes de ser montador e ter descoberto que eu não quero ser diretor, que eu não sei ser diretor, então eu prefiro ser montador. Como redator, quando trabalhava na faculdade de jornalismo, eu já me dava conta que eu era melhor copidesc do que redator. Eu trabalhava melhor re-redigindo textos que outros já tinham escrito do que partindo do zero. Que é a montagem, na verdade, tu reescreve o filme. no fim das contas, né? Reescreve o roteiro, reescreve... Exatamente. E antigamente, quando era só filme mesmo, ou seja, para quem não sabe, rodou o filme e não volta para rodar de novo. E hoje, com o digital e tal, não ficou mais difícil? Ou será que facilita mais possibilidades, mais câmeras no cenário para rodar vários ângulos, enfim, ou piorou a situação do montador? Não, eu acho que melhorou. Eu acho que melhorou. Eu tenho muito carinho por ter os meses, meses literatórios, literalmente, meses que eu passei em uma moviola, mas eu não tenho saudade dos pedacinhos de durex nas calças. Não, não, não é isso. Não, porque tem gente que tem, né? Diz que tem saudade do cheiro, do cheiro. E aquele negócio que tu cortava um fotograma e tu perdia o fotograma e nunca mais achava. E o principal é o seguinte, mudou muito, mudou um pouco o teu primeiro corte, né? Certo. A quantidade de coisa que tu precisa fazer pra chegar num primeiro corte, mas mudou principalmente as possibilidades que tu tem do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do décimo, do quadragésimo corte, que é muito mais fácil. Porque antes tu chegava assim no primeiro corte e o diretor te dizia assim, tira três segundos dessa cena. Aí tu ia lá, tirava um pedaço aqui, tirava um pedaço aqui, tirava um pedaço aqui, a cena ficava com três segundos a menos. Aí tu mostrava pro diretor e o diretor tava melhor antes. aí pra voltar atrás, meu amigo, era catar os pedacinhos, voltar, era dificílimo fazer isso. E hoje é um botãozinho, né? Ó, tu prefere assim ou assim? Assim ou assim? Claro que muita gente diz assim, ah, isso é tão fácil, isso torna tão fácil o processo de juntar os pedaços e reordenar. É, mas fica tão fácil que as pessoas param de pensar. Bom, isso não é um problema do processo, isso é um problema da pessoa que tá deixando de pensar porque tá achando o processo possível. É a mesma coisa que reclamar que faz muitos takes porque é digital. É, na época do 35 não faria tanto mais. Então não faz tantos takes, faz dois, pronto. Muitas tomadas às vezes é um problema, exatamente, às vezes é um problema porque assim, tu tem tanto material que é impossível o montador assistir tudo. Às vezes tem uma coisa assim, principalmente se é televisão ou se tu tem prazo pra te entregar o filme pronto, o cara não consegue ver todo o material. Então o cara tem que contratar um assistente que assiste o material, faz uma limpeza, passa pro montador e aí o montador vai montar a partir daquilo. E às vezes tem coisas preciosas que estão lá que ele não vai ver. Isso é, isso realmente, a facilidade de filmar deu, em alguns casos, uma quantidade de material tão grande que às vezes isso é um problema sim. Mas em geral, eu acho o digital uma bênção. Giba, eu queria te fazer uma pergunta. Nesse dia eu tava vendo o filme de Faroeste, eu não lembro se foi quem matou o faceno, que tinha um... O cara fazia a barba na casa dele, saía, pegava a cela, botava no cavalo, montava no cavalo, daí tinha um plano dele lá no morro, indo pra casa lá visitar a namorada. Chegava na frente da casa da namorada, amarrava o cavalo, batia na porta e ela abria. hoje isso, o cara só faz assim, no rosto, o cavalo e já tá batendo na porta. O que que, esses anos todos, o que que dá essa velocidade de time? É a nossa cidade, né? A maneira que a gente vive, o ritmo da vida da gente é outro, né? Aliás, o... a poesia do século XIX já reclamava sobre a poesia francesa do século XIX, já reclamava da... Baudelaire, né? Baudelaire falava sobre o mundo, o mundo, né? No final do século XIX já tava tão frenético que ele não conseguia mais pensar a respeito do que ele tava fazendo. A gente vive nessa, né? A gente vive nessa coisa, mas isso é uma... Eu não vejo isso como um processo unidirecional, não. Eu não duvido que daqui a 20 anos os filmes sejam mais lentos. Mais lentos. indivíduos. Com essa velocidade toda, como é que fica a montagem pra as famosas plataformas diferentes, televisão, cinema? Tem diferença ainda nisso ou tanto faz? Tu tem que necessariamente montar pensando no espectador, né? Tu tem que necessariamente montar pensando no espectador. Que espectador? Tem vários modelos possíveis de espectador, né? Tem gente que faz pensando no mundo inteiro. Eu não. os filmes, né? Os filmes com quais eu trabalho, isso é uma coisa, meio que um pacto que a gente fez lá dentro da Casa de Cinema e quase todos os diretores com quem eu trabalho terminam concordando com isso. A gente trabalha por um tipo de público que é muito parecido com a gente, né? Não é a gente, a gente não faz os filmes pra nós mesmos. Não é que a gente faça os filmes pra nós mesmos, mas a gente faz um filme, faz os filmes pra um tipo de público que tem mais ou menos o mesmo tipo de informação que a gente tem. Menos a informação sobre aquele filme, digamos assim. O que eu gostaria de ver se eu fosse ver um filme sobre esse aspecto contando essa história? E aí tenta montar dessa forma. Então, se tu pensa no espectador, e eu acho que a gente tem necessariamente que pensar no espectador, tem que pensar também em qual é o canal através do qual esse espectador vai ver aquele filme, aquele produto audiovisual. Então, aí necessariamente, se tu tá trabalhando pra televisão, tu sabe que a televisão é necessariamente um veículo mais dispersivo, um veículo em que o espectador dificilmente vai ficar 100% do tempo parado olhando apenas pra tela, ouvindo apenas o que sai daquela tela, ele tá numa situação em que acontecem outras coisas em volta. Se for uma série. Como é que tu pensa nisso? Eu tendo a trabalhar, como eu tento procurar um espectador parecido comigo, eu tento procurar um espectador atento, mas não nessa, se tu vai trabalhar pra televisão, eu não é um espectador que tem que ficar 100% do tempo atento. Então, às vezes, tu tem que dar uma pequena redundânciazinha, tu tem que dar um tempinho a mais, tu tem que dar um espaço a mais, que se tu fosse pensar apenas na sala escura, aí tu tem que trabalhar com nível de redundância zero, porque na sala escura qualquer redundância fica redundante. Lembrei da frase do David Seltenick, o maior produtor de cinema, que diz que quem entende cinema é a minha bunda. Quando eu tô na cadeira e começo a virar pra cá, pra lá, já era a hora do filme ter acabado. Pode ser um bom... Mas é que essa coisa das plataformas é um negócio que, às vezes, é bom nem pensar muito, porque hoje eu vejo, se tu faz um filme e vai pro cinema, aí o cinema lá, faz um público, aí vai na TV. Agora, por exemplo, a gente descobriu os aviões, os aviões, o Oeste, que eu tava falando, tá nos voos todos da LAN e da TAM Internacional, o que eu recebo de recado, assim, do cara, eu vi indo pra Austrália o teu filme, o cara que nunca veria um filme, e naquela telinha daquele tamanhinho, o cara com fone, então não dá, a gente não... Tu trabalha com 5.1, O Perinho, às vezes, reclamou que era um negócio que eu te mostrei no celular, e disse assim, pô, a gente faz as coisas pra ver no celular, o que eu vou fazer? Poxa, não dá pra ver numa tela maior. Planeja, né? Planeja uma tela de filme. Eu acho que a gente tem que acabar pensando na gente, na hora de fazer, mas como tu falou, porque depois viram, perde o domínio, não tem mais, é feito e para. E agora, acho que cada vez mais, cada vez mais com essas multi Netflix da vida, dessas coisas todas, perde-se o controle. É, mas tu vê, por exemplo, o grande sucesso brasileiro da internet, que é o Porta dos Fundos, que eu acho genial, não vou dizer que eu gosto de tudo que eles fazem, mas acho uma média de qualidade muito grande, muito boa, eles trabalham num nível de velocidade de texto que eu raramente consigo entender quando eu vejo uma versão ou eu tenho que voltar e eu falo, tá, mas para aí, o que ele disse ali? Eu não consigo. E aquilo tem milhões de visualizações e as pessoas, eu acho que nós estamos vendo um público que é multimídia, que é multitarefa, que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas que tem um grau de percepção, eu acho, de apreensão daquela mensagem ali muito maior do que a gente está acostumado. Então, acho que a gente tem que pensar muito bem quando for trabalhar com redundância. Eu gosto muito deles, acho que é uma mistura do Mel Brooks com o Monty Python. É o que eles fazem. E qual é o diretor que tu queria montar um filme aí que não deu? Uma grande frustração foi um longo trabalho que eu fiz para montar um filme do Edgar Navarro e no fim não deu. Era uma época também que era muito difícil de montar pela internet, hoje a gente monta pela internet fácil, tranquilo, mas alguns anos atrás não era tão fácil porque era muito pesado e tal, então envolvia muita viagem e tal, então era muito complicado. Mas eu gostaria de montar a Scorsese, né? Quem não, né? Esse tem bastante material. Quem não? Quem não, legal. Mas eu gosto muito de montar o Jorge Furtado, o Ana Luiz Azevedo, o Gerbasi. É, porque aí essa proximidade fica muito... Todos, todos, né? Todo mundo que eu trabalhei, né? Gostei muito de montar o teu filme também, montei os filmes do Sérgio Silva, foram muito... Eu parei de muito montando os filmes do Sérgio Silva. E o cinema brasileiro, Giba, hoje, como é que a gente pode... Que tipo de avaliação tu faz da realidade hoje do cinema brasileiro, do futuro do cinema brasileiro? É um cinema bastante diversificado, né? Tem um monte de gente nova fazendo cinema, um monte de gente que não é tão nova e que continua fazendo filme de qualidade, apontando para muitos caminhos diferentes, mas que tem uma presença nas salas de cinema muito pequena, muito pouco significativa. O mercado de salas de cinema, por incrível que pareça, a gente tem essa coisa do digital, que aparentemente é uma revolução democratizante e, de certa forma, é, mas, do ponto de vista da exibição das salas, ele é cada vez mais concentrador, né? É uma coisa assim, eu quero ir no cinema no fim de semana, eu vejo a programação de cinema no jornal, puxa vida, tem 40, 50 filmes, ah, esse eu quero ver, esse eu quero ver, esse eu quero ver, aí tu vai ver assim, não, mas esse aqui só às duas da tarde, aí esse aqui só às quatro da tarde, esse aqui só de manhã, esse aqui só numa sessão especial, aí tu vai ver as sessões da noite, que é normalmente a hora que as pessoas saem para ver, tem dois ou três filmes em toda a sala e são os mesmos filmes de super-heróis, nada contra os filmes de super-heróis, é ótimo e tal, mas cadê os filmes com seres humanos? Cadê os filmes com seres humanos? Por isso que as séries estão fazendo tanto sucesso, porque os seres humanos foram para as séries, né? No cinema, no grande, nas grandes telas de cinema, a gente tem super-heróis, automóveis que viram, né, Transformers, nada contra, mas eu quero ver E até quando o super-herói está indo para a série, como no caso do Demolidor, no Netflix, ele é humano, né? É diferente, ele não é um super-herói, ele passa a ser humano. Não, e tem belos filmes, tem belos filmes de super-heróis também, só que, enfim, não é o meu tipo de filme, não é o meu tipo de filme favorito, não é o tipo de filme que eu quero, eu quero para ver filme brasileiro, né? Tem filme brasileiro passando, o Real Beleza, que eu montei, dirigido pelo Jorge Furtado, está em cartaz, né, mas, entrou a semana passada, vamos ver quanto tempo vai ficar, daí é pouco provavelmente, daqui a pouco só vai estar na sessão das duas, ou da tarde, por isso, por favor, assistam rápido, assistam logo, o cinema brasileiro, assistam no dia que for ao ar, porque depois a gente não sabe se vai continuar a estar em cartaz. Esse é um problema de mercado? É um problema de mercado. É um problema de cultura, mercado de exibição. É um problema de mercado, mercado de exibição, é um mercado muito oligopolizado, né, e totalmente controlado de fora, totalmente controlado, ele é todo voltado para exibir um determinado tipo de filme. Eu acho que o que foge um pouco disso é essas salas do Unibanco, lá do Valtinho, sabe, né? É, mas também é o que vai exibir. Mesmo assim. Ela tem que exibir. Mesmo lá, mesmo lá, tu vai ver os melhores filmes, quase sempre já estão passando para a Sessão da Tarde. Os melhores filmes, os filmes que me interessam, vocês são melhores. E o cinema feito no Rio Grande do Sul, que a gente chegou a uma época, acho que, se considerar como um terceiro polo, coisa assim, e hoje, ele passa por uma crise tão grande quanto o Estado ou não? Provavelmente, né? Provavelmente. É uma coisa meio... Não sei se é uma crise tão grande quanto o Estado, mas certamente a crise, né? Ou a crise, não sei, mas o fato de que, sem dúvida, hoje, não se diria que o Rio Grande do Sul é o terceiro maior polo, não só em termos de quantidade de produção, ou talvez até continue sendo em termos de quantidade de produção, porque muita gente está fazendo, mas não em termos de visibilidade, digamos assim. De repercussão. Sem dúvida, eu diria que hoje o maior polo de cinema de produção é Pernambuco, sem dúvida, né? Tem produção na Bahia, tem produção em Brasília, porque foram Estados, foram unidades da federação que têm investido muito no financiamento da produção, no financiamento da capacitação das pessoas nas últimas décadas. E isso, Pernambuco, é impressionante, a quantidade de editais e o valor dos editais para a produção que tem em Pernambuco há vários anos. e ganha praticamente todos os prêmios internacionais. Exatamente. Não vamos ser mecânicos e dizer que isto é por causa disso, mas é evidente que isto influencia nisso. Mas o volume faz uma... O volume vem disso. Faz uma... Agora, sim, ao mesmo tempo, eu sei que agora, no Festival de Gramado, tinha 140 curtas, caúchos, inscritos. É uma quantidade de produção imensa. Tem a ver com essas... Com o pessoal que está saindo das escolas de cinema, sem dúvida. tem a ver com o fato de que mesmo em escola de cinema ou não, qualquer pessoa com uma câmera e um softwarezinho básico vai lá e faz um curta e escreve no festival. Claro que alguns são muito amadores, não tem consciência de passar no festival. Mas é para isso a seleção. Mas é para isso a seleção. Agora, nos anos 70 e 80, nós era exemplo para todo o país de cinema, artes plásticas e... Música. Música e sistema prisional. Pode procurar para tu ver. A gente caiu tão baixo que agora o cara mandou a gente chamar o Batman, quer dizer, um super-herói. O comandante está brigado e mandou a gente chamar o Batman um super-herói. Então, tão mal. Nós estamos chamando o Batman. Mas a produção cinematográfica, ela depende eminentemente do Estado, a iniciativa privada, de que forma ela contribui? A produção de cinema no mundo inteiro, com exceção, talvez, dos Estados Unidos, da Índia e de Hong Kong, que não são totalmente exceções, mas que têm indústrias estabelecidas, ela depende não necessariamente do Estado, depende de políticas públicas. E políticas públicas são negociadas entre sociedade, Estado e a parte interessada, que são os realizadores, os técnicos, etc. E isso não é, digamos, característica específica do Brasil, nem do Rio Grande do Sul, nem do Brasil, nem da América Latina. É assim na Europa, é assim quase toda a Ásia também. Onde não tem uma indústria estabelecida, que são nesses três países que a gente sabe que tem indústria estabelecida, atualmente na Nigéria, talvez, tem um outro tipo de indústria também. Onde não tem indústria estabelecida, a produção audiovisual depende de políticas públicas. Não que ela dependa exclusivamente de políticas públicas, mas se não tiver políticas públicas, ela tende a minguar. A ter exibição, a construir e a prioridade, por exemplo, o que você falou de Pernambuco, é isso, eles colocaram como prioridade o cinema, o resultado veio. É como soja, é como qualquer área. É uma questão de prioridade e investimento. E atualmente está mais nos editais, porque ali, por exemplo, te dá um pires para você bater na porta dos caras lá e está sempre o diretor de marketing é que manda nos filmes, às vezes já está comprometido. A Tramontino, o Zafro, trabalha com essa produtora, o outro trabalha com a outra, quer dizer, então quem manda mesmo é o diretor de marketing. Para conseguir a grana. Gilberto, é uma lei de mercenato, mas é o que temos. E Claudio, Gilberto, infelizmente o tempo esgotou, quero agradecer muito a tua presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos colegas de bancada, agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Vou tirar uma foto sua? Posso? Quantas cidades você já visitou? Essa é a oitava. Quantas meninas por cidade? Depende. Santa Maria foram 200 em quatro dias. Quantas você já escolheu? Nenhuma. Agora, olha um pouquinho para cá, tá? Ótimo. Você quer ser contratada? Quero. A mãe ligou, o pai não deixou. Vou ter que levar pelo menos uma menina daqui. A Maria é a minha única chance. Aqui é a casa da Maria? Ela é minha filha. Deve ser muito bom andar pelo mundo, né? procurando belezas. Quando você encontra, né? Se você quiser, você pode tentar convencer o Pedro. Só que ele só volta amanhã ou até depois. Espera. A sua filha é muito bonita. Puxou a mãe. Tira uma foto minha. É João, né? Isso. Ela é linda, né? É. Mas é muito moça. Nessa carreira tem que começar cedo. Ela tem que acabar o colégio. A beleza...